O Jornal Hoje fala agora de uma situação que irrita o consumidor, é a cobrança indevida. Tem empresa cobrando por serviços que o consumidor nem contratou. Só no primeiro semestre deste ano, o PROCON de São Paulo registrou 45 mil reclamações, 16% a mais do que no ano passado. As operadoras de telefonia móvel lideram o número de registros. As principais queixas são a migração da conta de pré para pós-pago e o aumento do valor do pano sem autorização do cliente. Várias vezes dá o operador a debitar que eu gastei mais ou que eu pedi mais, 30, 40 reais a mais, sendo que eu nunca fiz isso. Sendo que eu tenho que ligar e no final nunca devolveram meu dinheiro. Também são alvos de insatisfação TVs por assinatura, bancos e empresas de cartão de crédito. A reclamação mais comum contra eles é a cobrança de tarifas por serviços que o cliente não pediu. Eu vim cobrando duas taxas de juros, taxas de cobrança. E eu, essa semana, fui lá e recramei. Assinei um papel para poder não vir descontando. E quando eu puxei o extrato de novo, veio descontando. Uma, eles cancelaram, mas a outra continua. Sendo que uma coisa que é previsão de vida, de risco de vida, não sei o que lá, que não me interessa. Confira a fatura. Constatado o problema, acione o saque da empresa, terá cinco dias para resolver esse problema. Não conseguindo a solução, o consumidor deve procurar a agência reguladora e também o órgão de defesa do consumidor. Persistindo o problema, o consumidor pode acionar na justiça a empresa, cobrando todos os prejuízos, perdas e danos decorrentes da conduta. O caminho para recuperar o dinheiro perdido injustamente exige persistência. Primeiro, o consumidor deve, com a fatura ou comprovante na mão, ligar para o serviço de atendimento ao cliente e, se preciso, para a ouvidoria da empresa. Se o problema não for resolvido em até cinco dias úteis, a recomendação é procurar os órgãos de defesa do consumidor ou a agência reguladora do setor reclamado. Durante um mês, Isis recebeu ligações do departamento de cobrança de um banco, por dívidas que não são dela. Abriu o chamado, peguei o número de protocolo e eles falaram que resolveria o caso em 15 dias úteis. Não resolveram, continuaram me ligando, eu liguei na ouvidoria. Cansada de esperar pela ouvidoria do banco, Isis fez uma reclamação formal contra a empresa no site do Banco Central. Deu o resultado. Foi instantâneo, mandei a notificação do Banco Central no dia seguinte, eles me ligaram, muito educados, me pedindo desculpa, então assim, funcionou. Uma situação como essa, onde a pessoa é cobrada indevidamente, constrangida a realizar esse pagamento, gera não só ressarcimento dos prejuízos, mas também a reparação por danos morais por esse constrangimento.